E aí Salve família, começando mais um vídeo diretamente Esqueça tudo, Monde Family E antes de tudo é o seguinte Eu quero que você vá deixando o seu like Que é muito importante, aí se inscreva no canal Ele dá nossa maldade E ative o sininho também, né Manda os caras ficarem lá atrás Ah, tudo nosso Família, deixa o like Comenta no canal aí qual vai ser a melhor parte do vídeo aí Se vai ser a do Smith, se vai ser a dela, não sei quem vai ser Qual vai ser, qual vai ser o meu rapaz Aqui tem os papais e o inscrito aqui E o sortudo Vamos levar um pouco de tinta, certo? Um pouco de tinta E aí, o que é que eu chamo aqui aqui? Quem vai chamar de primeira? Quem vai chamar de primeira? A menina, a menina A chama a Prachecão que está lá no fundo A gente com o dedo A minha, a minha, a minha A chama ela ali que chama ela da PG Quer puxar papel ou o que é que eu puxo pra você? O que é que eu puxo pra você? Eu pego Então vai Calma Lê devagarzinho Chupar a barriga Eita Olha pra mim, olha pra mim Você escolhe Quer o branco? Quer o azul? Ou quer o vermelho? Pode ser ele mesmo Ah, ela já queriu Ele mesmo, ele mesmo Nossa, ele não tava banho faz uns 5 dias Ele só tava banho, que era do um sabonete E eu não dei faz uma semana Aproveita Eu passei sabão líquido Você derruba o nosso sabão líquido? É, a gente com a barriga logo Devagarzinho Carlinho, mano Vai, vai Olha Ela tava chupando muito Carlinho Combinou com a maquiagem Combinou com a maquiagem Tava indo muito além, Carlinho Carlinho, próximo agora? Deixa o like, família Só por isso aí Deixa o like Carlinho, ó Imagina a minha quebrança Eu acho que tem que ser ela agora Acho que tem que ser ela agora A Bia Tem que ser um homem A voz da torcida É a voz do público Tem que ser homem Você vai Bia! 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 Eu acho que tem que ser o W Não, foi a Bia 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 Bia Não, esses homens não dá Bia A voz dos homens é maior Peguei uma Vocês volta Em todo vídeo você rouba Calma, tem que ser livre, Bia Chuparam o dedão Ai, não, caralho De novo, não Não, não, não De novo Oi, aí, sua piscina Acabei de soar, não, aí, gente Oi, sua piscina Mas vai jogar no pé E eu tenho que chupar Ai, seu pé tá suado E aí, e aí Aí, imagina que Chupou outra coisa dele Lega o dedão, agora não quer E aí? Vai, calma Não dá banho no avô Vai, cinco dias Vai Ai Como que tá? Um concreto comendo Quer um tempero de tinta? Quer um tempero? Joga um tempero Vai, vai Joga um tempero Vai Vou jogar um tempero Foi, foi Só morder a cabeça? Peraí, peraí Peraí, peraí A senha, por favor Vai a senha A senha é massa O gol de salto Basta a fita Aí, é isso mesmo Esqueci o do um, dois, três Pega aí, eu vou chamar um por você Vamos, vem a cajuta Agora você vai chamar outra pessoa Chama outra... Olha, caralho Chama outra pessoa Não quero participar também Vou chamar outra pessoa Eu quero que venha aqui O branco O branco É pra alegrar sua vista A vista tá boa? Agora não Vai chegar melhor Vai chegar melhor Vai, puxa Acabou E aí? Puxa Qual custa é que vai vir? É que é pra pegar o cinco, ó Tapa na cara Eu que escolho o que andou de tapa, né? Como que é? Ele que escolhe? É Quem? Me dá Só tapinha, só pra você Vai Você vai e te corre, né? 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 Você vai e te corre Vem cá, vem cá Você vai e te corre, né? Você vai e te corre, né? Você vai e te corre, né? É que eu vai e te corre Não, calma, sai daqui Isso aqui não vai pra que mais não Isso aqui já é Tem vinte papéis aqui aí E aí, você acha que... Cadê, cadê seu amigo? O teu irmão? Três atuagens de primeiro aqui Tá melhorado, tá melhorado Tá melhorado, tá melhorado Ó, tá melhor, ó, tá melhor Calma Meio a meio Meio a meio Meio a meio Meio pra cá Eu quero escrever também Calma, você quer escrever? Eu vou tirar sua onda Vai Fecha o olho aí, senão eu vou jogar no olho Fecha o olho Olha o dedo aqui Calma, pessoal Olha lá E aí? Tá lá, tá lá Tá lá Deixa eu ver a questão É vitória É vitória Faltou o preço, faltou o preço Não, não volta não, já foi, já foi Tá bom Rapaz E aí, quem que vai agora? Bora eu? Você quer ir? Eita É o felp Quem tá na orelha Eu que escolho, né? É É na sua orelha Por quê? Não, mas se eu escolher, eu posso escolher a pessoa Não, então eu vou fazer na sua orelha Vai, eu vou fazer na sua orelha Não, eu vou fazer na sua orelha Hoje, uma vez, coloquei uma tinta na minha orelha Não, fica preta, vai Pega a tinta Pega a tinta Não, fica não É eu que vou... A calça Nossa, Felice Vai Não, sai Calma, Ju Deixa eu ver Calma 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 Ex tavalla Calma Calma Belo Calma 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 Sem Informe Onde tem? Tudo Júli, socorro Acabou, você deu certo Puxa agora a sua negra W não foi ainda Beijo na boca Vai escolher quem? Eu escolho Eu escolho Eu escolho É beijo na boca? Não vai ter tinta não Escolha a Bia Vamos lá A cara dela Eu já ganhei né? Não vou de novo Vai meu filho Já chega Esquentou Esquentou muito Não pode esquentar Diretamente Emelis Risadinha De lá do outro lado você da onde? Você veio da onde? As botas de Judas Lá pega sinal de telefone Lá pega sinal Olha a cidade Olha a cidade Minha cidade tem Minha cidade turística Neymar vai almoçar lá Calma aí Neymar é minha quebrada Vai pegar um lá de baixo Vai pegar um lá de baixo Você perdeu aqui foi? Você já tá pegando já? Eu tô apressando o vídeo Tinta no umbigo Cadê o umbigo? Não tem esse umbigo aí Chega de me Desenho Tem um café dentro desse umbigo Olha aqui Vai Pega a mão na frente Vai Meu Deus Você já vai almoçar Caralho Tá coerido Vai ter aqui Tem um Não, tem que acabar o vídeo. Calma aí, gente. Ai, gente, eu saí nele. Oi, gente. Titi ama. Tá falando ruim. Tá ficando calado. Calma aí. Calma aí. Próximo. Peraí, você aí. Vai cá, pega um aí. Foco no vídeo, foco no vídeo. Não dá ter muita informação ao redor. Ah, não. Beijo na boca. Vou escolher o branco aí. Você aí, branco. Você, garotão. Você tá vivendo na mansão. Tá vivendo. Tá vivendo na mansão. Ó, a mãe dele. Garotão, vai viver. A sua mãe tá orgulhosa por você. Eita, poxa. Ela foi jogar no Felps e ela jogou nela. Olha, Johnny. Vai, vai, vai. E aí, vamos, vamos. É você aí. Vai. Beijão. Oi, beijo. Pegou? Beijão. Pegou? Pegou? Olha, não faz arrumar. Gente, ela é tão inteligente. Que ela foi jogar no Felps e ela jogou nela. Agora é a namorada do Carlinho. Que namorada? Minha namorada tá fechando. Que namorada que eu não sei namorada de ninguém. Vem logo, vai cá, vem. Ah, então foi o que eu quero, então. Você já foi, não? Não. Você já foi? Eu disse pra ela não ficar muito perto de mim. Eu nem vi. Ó. Olha aí o título. Ah. Pitar a sobrancelha. Ah, da hora. Bota quem? Bota quem? Deixa eu pintar aí, irmão. Deixa eu pintar aí, irmão. Calma. Deixa eu pintar aí, irmão. Eu sou oporcional. Eu sou oporcional, isso aqui. Não corre não, não corre não. Peguei na puta, meu. Ó, voltou a japa aí. Meu, ovo de cara aí. O que foi? Vamos lá, gente. Tomou guerra. Alisa lá. Tinha no nariz. Tudo que vai, volta, né? Não. Amor, não. Tá bom, pode ir pra lá, lembrar disso aí. Doutor, doutor. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Gente, tem muita informação nesse vídeo. Fiz pra gravar porque tem muita informação. Socorro. Tá roubando, Letícia. Ele tá roubando. Ele tá escolhendo o papel pra ele pegar. O Tita na cabeça ele tirou. O Tita na cabeça ele tirou. Tá aí, tá aí. O papel. Pega pra você, né? Eu pego. Não, o Felbis pega. Segura aqui, ó. Você pega. Tomei banho, pô. Poxa. Enfiar dedo... O quê? No nariz de outra pessoa. Suave. Eu não tenho? Não, não. Não, eu não. É, eu não tenho outra pessoa, ó. Fica você, velho, pô. Não, vai deixando... Olha aí, olha aí, grandão aí, olha aí. O seu. Fica aqui que tem um peixão. Não, meu. Não, 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 não. Direito, né? Não vai deixar, não. Olha o canal não inteiro, hein? O canal não inteiro. Tá, se quer. Ah, tá. Tá, se quer. Mais um. Ei, 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 ei. Ei, calma. Por favor. Ei, botou o Smith. Botou o Smith. Botou o Smith. Ó. O Smith, botou o Smith. Ó, o Smith, o Smith. Shhh. Ô, Julie, você tem que ir pra onde? Afinalizado é o Smith? É. Não, você pode. O Smith. O Smith. Ah, gente, tem que tirar aquilo daqui. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa todas as notificações. Pra não perder nenhum conteúdo. Deixa muito comentário. Bora, 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 bora. Deixa muito comentário. Comenta aí qual foi a melhor parte. Esse vídeo saiu sob controle. Foi uma bagunça da poxa. O que que é isso aí? Cadê a Bia? Suja a Bia? Não, suja a Bia. Suja a Bia, bora, 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 bora. Ah, a Bia. Olha aí, o Smith, o Smith, o Smith, o Smith, o Smith, o Smith, o Smith. Tá bom. Ah, John, ah, John. Ah, John. Tá, Blatinho, assim, é, Blatinho. Tá bom. Ô, ô, esses vídeos não estão são todos. Por quê? Não estão todos. É verdade, não. Ei, o Smith, ligue aí, o que é o vídeo? O Smith e o W também, pô? E o vídeo não acaba. O vídeo é infinito, linda. Salve, família. Esse foi mais um vídeo. se inscreve no canal, ative salve família família, esse meu vídeo, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal se não for inscrito ativa toda a notificação para não perder o conteúdo diretamente Marcelo Alves eu não estou com medo